Boa tarde a todas e a todos. Para mim é uma grande honra estar aqui. O papel do Brasil, e aproveitando especificamente a temática da multipolaridade, na qual nós estamos inseridos atualmente, o Brasil tem tido um papel fundamental nessa temática. Nós passamos por um processo de avanço democrático no país, de construção de marco legal a partir da nossa Constituição de 1988. Chegamos na década de 1990, em 1992, finalmente aderindo aos dois principais pactos internacionais em direitos humanos, o Pacto dos Direitos Civis e Políticos, o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. E a partir deste avanço de construção de marco legal, de construção institucional, passamos, obviamente, para a fase da necessidade da implementação desses direitos. O Brasil tem um papel fundamental, portanto, no sentido de construirmos, por meio da luta democrática, um marco legal a partir da nossa Constituição de 1988, baseado num processo de diálogo pleno, de luta intensa da sociedade civil, dos movimentos sociais, das organizações não governamentais, dos sindicatos, das áreas de atuação cidadã, das mais diversas temáticas, e pautados, sobretudo, a partir da nossa Constituição de 1988, e reforçado nos últimos 10, 15 anos, pelo chamado princípio da participação social como método de governo. É o que eu chamo, sobretudo, de um processo de tensão criativa, pela qual passa o Brasil no seu processo de tomada de decisão, de construção de políticas públicas e de implementação de políticas públicas, num pleno diálogo com a sociedade civil. E por que o espaço, digamos, da tensão construtiva? Porque, obviamente, ao nos abrirmos ao diálogo com a sociedade civil, ao nos abrirmos para uma consulta e uma construção conjunta e participativa, governo e sociedade civil, há, obviamente, espaço para crítica. Há, necessariamente, o espaço da escuta e da construção conjunta. E a tensão criativa passa exatamente pela garantia de um espaço de crítica, de um espaço de denúncia e, aproveitando, de uma maneira construtiva, também a abertura de um espaço no qual a sociedade civil seja capaz de ser proponente, seja capaz de apresentar recomendações às autoridades governamentais. O Brasil entra nesse cenário, a partir do final dos anos 90 e ao longo de toda a última década, de 2000, num processo de crescente visibilidade internacional, um país emergente, que integra os BRICS, que integra o IBAS, Índia, Brasil, África do Sul, Índia, Brasil, África do Sul, China e Rússia, e, ao mesmo tempo, uma crescente integração regional a partir dos processos de construção dos nossos espaços de integração regional, seja o Mercosul, seja a Unasul, seja a Celac, seja a comunidade dos países de língua portuguesa, seja a nossa inserção no cenário internacional pelo Sistema ONU de Direitos Humanos. A temática dos direitos humanos está intimamente ligada à nossa posição internacional. Eu estou aqui, obviamente, falando com base na minha experiência pessoal, mas também com base na minha experiência profissional, mas protegido pelo manto acadêmico dessa universidade e protegido pelo manto desse diálogo, desse colóquio aberto, fluido. Ou seja, estou, obviamente, aqui apresentando a minha posição a título pessoal. Mas é claríssimo o quadro de avanço no cenário internacional em matéria de direitos humanos com o papel fundamental do Brasil. O Brasil foi capaz de introduzir, junto com demais atores na área regional, e nós passamos, nos últimos dez anos, por um processo único na história da região, em que governos, forças populares, que vieram das ruas, que vieram dos movimentos sociais, que vieram do meio sindical, que vieram do movimento de direitos humanos, pela primeira vez na história da nossa região, foram capazes de chegar ao governo. Não apenas no Brasil, mas em vários países da nossa região. Pela primeira vez, nós introduzimos a temática dos direitos humanos no processo de integração regional, que até então tinha um fortíssimo e quase que exclusivo caráter de integração econômico-comercial. Foi criado, no âmbito do Mercosul, a RADI, a Reunião de Altas Autoridades de Direitos Humanos do Mercosul. E eu tive a honra de participar, desde as primeiras reuniões, e pude tomar a palavra e dizer que, pela primeira vez, os países da região estavam se coordenando, não para violar direitos, fazendo alusão a famigerada Operação Condor, na região do Cone Sul, em que toda a região passava pelo flagelo do período de ditaduras militares. Ou seja, pela primeira vez, a partir de 2005, os nossos estados estavam se reunindo, não para violar direitos de uma maneira sistemática e coordenada, mas para promover direitos, de uma maneira sistemática e coordenada. Essa articulação, no âmbito dos direitos humanos, avança na área da Unasul, avança na área do Cplp, e temos plenamente a convicção de que será possível avançar em todas as áreas de atuação, seja de integração regional, seja de articulação política e diplomática, em que o Brasil está inserido. Nós criamos recentemente, por exemplo, na Unasul, o chamado Foro de Participação Cidadã da Unasul, em que, nos mesmos modos em que nós temos no Mercosul, com as cúpulas sociais, a sociedade civil, os movimentos sociais, a sociedade civil organizada ou não, tenha plena capacidade de se apresentar junto às presidentas e presidentes do Mercosul. Estamos expandindo, e acabamos de aprovar, no 30 de agosto, o Foro de Participação Cidadã, em que permite esse espaço, volto a dizer, de tensão criativa, de diálogo pleno e de capacidade de propostas feitas pela sociedade civil a serem apresentadas junto às presidentas e presidentes também da Unasul. Temos o mesmo Foro de Diálogo Sociedade Civil, em que a temática de direitos humanos também está inserida no âmbito da CPLP, e deveremos apoiar a organização livre, autônoma, por parte da sociedade civil, mas também com o apoio do governo brasileiro, de um espaço de diálogo, governo-sociedade civil, no âmbito dos BRICS e no âmbito da cúpula BRICS, e também no âmbito da cúpula IBAS. Temos a inserção fundamental do Brasil, que é uma clara demonstração da multipolaridade pela qual passa o mundo atualmente, do chamado G20, mas que certamente caminha para algo além de um grupo dos 20 países das maiores economias, sejam as potências tradicionais, sejam as potências emergentes, como o caso do Brasil, em que saltaremos, sem dúvida alguma, do diálogo econômico-comercial para um diálogo em matérias das mais diversas, seja o G20 acadêmico, seja o G20 da sociedade civil, seja o G20 da juventude, e queremos estabelecer também um diálogo com a sociedade civil no âmbito desse Foro de Consertação Política e Diplomática. Algumas palavras específicas sobre a nossa experiência no âmbito do Conselho de Direitos Humanos da ONU. O Conselho de Direitos Humanos da ONU, que foi criado recentemente em uma reforma da antiga Comissão de Direitos Humanos, tenho aqui a honra de estar presente com vários companheiros e companheiros da sociedade civil que seguem a atuação do Conselho de Direitos Humanos e que fazem uma advocacy fundamental naquele Conselho. O Conselho de Direitos Humanos reforma, portanto, a comissão e, a partir de 2007, instaura uma novidade fundamental no órgão multilateral intergovernamental dos direitos humanos, com plena participação da sociedade civil. Pela primeira vez, um pleito que o Brasil levava no espaço de diálogo diplomático, com a proposta de se criar um relatório global em matéria de direitos humanos, fazendo frente, portanto, ao desafio e que o Brasil sempre criticou como país emergente, como país do sul, como país em desenvolvimento, as chamadas, os chamados double standards, o chamado quadro de dois pesos e duas medidas, ou chamado quadro de seletividade altíssima e de altíssima politização nos quadros de direitos humanos da ONU. Ou seja, por que focar com name and chaining, com finger point and policy, um país específico e não outro? O Brasil sempre se colocou contrário a essa postura e sempre advogou, sempre propugnou pela criação de um relatório global em matéria de direitos humanos elaborado pelo Autocomissariado da ONU para os Direitos Humanos, Conselho em Genebra. Pela primeira vez, agora, no âmbito do Conselho de Direitos Humanos da ONU, em 2007, é criado uma espécie de um relatório global chamado EPO, ou UPR, o Exame Periódico Universal, em que todos os países, absolutamente todos os países, da maior potência do planeta ao país de menor desenvolvimento relativo do planeta, tenham que passar pelo crivo intergovernamental e com um input importante da sociedade civil e de todo o sistema ONU, não apenas dos direitos humanos, mas todo o sistema ONU, que vai desde a temática da OIT, à temática das mulheres, toda a amplitude da gama de direitos humanos, econômicos, sociais e culturais, direitos civis e políticos, todos os países do globo, todos os Estados-membros da ONU necessitam passar por esse processo de revisão periódica universal. E aí é fundamental em que se combata a seletividade, como resultado em que todos os países passam pela primeira vez na história por um crivo intergovernamental em matéria de direitos humanos, de monitoramento, e que passam a ser objeto de recomendações em termos de avanço em direitos humanos. O Brasil foi fundamental na construção desse conselho, assim como vários países da região. temos capacidade, temos tido capacidade de realizar uma série de ações no que nós chamamos no jargão diplomático genebrino de cross-regional, ou seja, ações que congreguem as várias regiões do mundo. Temos, citaria pelo menos, três exemplos dessa nossa capacidade. O Brasil foi escolhido num diálogo pleno desse processo de tensão criativa que eu comentei com vocês, por algumas das principais ONGs do mundo em matéria de direitos da criança e do adolescente, para encabeçar o chamado grupo de amigos das diretrizes da ONU para crianças sem cuidados parentais. O que isso significa? São crianças em situação de rua ou crianças em abrigos. São crianças, não necessariamente órfãs, mas crianças que não têm, não estão sendo objeto do cuidado parental naquele momento. Há uma lacuna na norma internacional sobre essa temática. o Brasil foi escolhido pelas principais ONGs do mundo em matéria de direitos da criança e do adolescente para encabeçar uma proposta na ONU para que criássemos, e isso foi obtido em 2009, com aprovação por consenso no Conselho de Direitos Humanos e na Assembleia Geral das Nações Unidas, um set, um grupo, um arcabouço legal de diretrizes em matéria de direitos da criança para essa temática. Uma outra experiência, e volto a dizer, as diretrizes foram apoiadas e tiveram como proponentes do projeto de resolução países de todas as regiões, ou seja, demonstrando claramente a nossa capacidade de agir de uma maneira cross-regional. Da mesma maneira, nós apresentamos em 2008, fruto das comemorações dos 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, um projeto de resolução que partiu, pela primeira vez, foi um projeto de resolução que partiu do apoio inicial de todos os países membros e associados do Mercosul. Todos os países da nossa região apoiaram, chegaram a Genebra com uma proposta de projeto de resolução sobre as chamadas metas em direitos humanos. Então, aproveitando a experiência dos chamados ODMs, dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, o Brasil propôs, nas Nações Unidas, e chegou a ser aprovado, um projeto com dez metas em direitos humanos que obrigam os Estados ou criam, de alguma maneira, o constrangimento político aos Estados que respeitem ou que implementem dez metas em direitos humanos que vão desde a criação de planos em educação e direitos humanos, a ratificação e internalização dos principais instrumentos internacionais de direitos humanos ao combate à fome e à pobreza. E, mais importante, com a possibilidade, já com um time frame estabelecido, com um prazo estabelecido, de que todos os países irão se congregar e observar até que ponto estão atingindo esses objetivos em direitos humanos a partir, já num período do aniversário dos direitos humanos, dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, portanto, em 2018. Um terceiro exemplo que eu gostaria de apresentar são os chamados, que é o arcabouço no Conselho de Direitos Humanos, que é a grande novidade também, que é a possibilidade de sessões especiais. Então, nós temos um sem número de sessões especiais sobre situações de países. O Brasil já apoiou e atuou fortemente, por exemplo, em sessões especiais sobre a questão de Mianmar, sobre a questão de países africanos, sobre como República Democrática do Congo e um sem número de outros países. Houve, inclusive, a experiência e a proposta de um país da nossa região, no caso a Bolívia, de apresentar uma resolução sobre a situação dos Direitos Humanos no seu próprio país. Então, abriu uma grande novidade para que o próprio Estado possa apresentar a situação e debater a situação dos Direitos Humanos dentro do seu país, no âmbito do Conselho. E, ao mesmo tempo, as chamadas sessões especiais temáticas. O Brasil apoiou a primeira sessão especial temática, que, não por mera coincidência, teve como objeto o combate à fome, o direito humano à alimentação, portanto, o chamado DESC, Direito Econômico, Social e Cultural. Em seguida, foi proponente, principal proponente, junto com países da África, da Ásia e do Leste Europeu. Aliás, foi a primeira vez que o BRIC, como BRIC, os países membros dos BRICs, Brasil, Rússia, China e Índia, e, posteriormente, agrega-se a África do Sul, apresentam um projeto de resolução conjuntamente no Conselho de Direitos Humanos da ONU, e propugna, estabelece, cria uma sessão especial nas Nações Unidas para debater o impacto sobre os direitos humanos da crise internacional, da crise econômica e comercial que vigia desde 2008. Ou seja, esses países apresentam uma sessão temática, uma sessão especial temática, em que se debate e se propugna, se faz o pleito forte aqui. por conta da crise internacional, os países não deixem ou não enfraqueçam os seus compromissos, não deixem de implementar efetivamente a sua política de direitos humanos, seja no caráter interno, seja na sua política externa. Observando aqui o público, que eu sei muito bem que são pessoas que atuam no terreno, é muito importante que vocês tenham a dimensão exata desse instrumento do Conselho de Direitos Humanos e do espaço internacional, do debate internacional em matéria de direitos humanos. Ou seja, como um instrumento, como as diretrizes da ONU para crianças sem cuidados parentais, ou como os objetivos em direitos humanos que foram aprovados em 2008, ou mesmo as sessões especiais que ocorrem em Genebra, impactam a situação no terreno. Eu nunca me deixo, nunca vou me esquecer, e fui, e tenho o privilégio de ser amigo pessoal da ex-relatora especial da ONU para defensores de direitos humanos, a doutora Rina Gilani, e ela dizia o seguinte, there is no such a thing as an ex-human rights defender. E eu me considero ainda um defensor de direitos humanos. E nunca me esqueço, sobretudo, numa atividade que eu tive aqui, na Pastoral da Criança, no centro da cidade de São Paulo, da minha cidade, em que eu estava embalando um bebê de 4, 5 meses, filho de uma menina que tinha 13 anos de idade e que estava abrigada na região do centro de São Paulo, próximo à Praça da Sé, eu nunca me esqueço deste momento, do impacto que isso trouxe para mim, eu tinha 20 e poucos anos de idade, e, ao mesmo tempo, a possibilidade de mudar um marco legal, como as diretrizes da ONU para crianças sem cuidados parentais, que possam garantir ao meu Estado, seja em nível federal, seja em nível estadual, seja em nível municipal, instrumentos legais para poder implementar uma política pública de maior dignidade humana. Por último, eu gostaria de ressaltar o princípio fundamental que baseia a atuação internacional do Brasil em matéria de direitos humanos. E aqui eu faço uma referência clara a um professor saudoso desta casa, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e que atuou também na América Latina, na África, atuou inclusive em Genebra, que é o nosso grande e saudoso professor Paulo Freire. Portanto, não há, e este é o nosso princípio basilar, professores nem alunos em matéria de direitos humanos. Nós estamos todos juntos, governo e sociedade civil, neste mesmo desafio, e, ao mesmo tempo, todos os nossos países, seja da região, seja das mais diversas áreas de atuação, dos mais diversos tabuleiros no cenário internacional, estamos e temos que estar juntos para combater violações de direitos humanos e para conseguir criar um espaço efetivo de cooperação, de diálogo e de avanço em matéria de direitos humanos, num quadro em que não há nem professor, nem alunos. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos